Oi galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com uma LOL Série 2 Wave 2 original, gente! Eu sempre abri a falsa, agora eu estou aqui com uma original. Faz, acho que a última vez que eu abri a original foi da LOL Pet. Se você não viu o vídeo, eu vou deixar aqui ou aqui em cima nos cards, em algum lugar, pra vocês verem. E aqui embaixo também na descrição desse vídeo. Já deixe seu like, se inscreva no meu canal se ainda não for inscrito e ative o sininho de notificações pra quando a gente postar vídeo novo, vocês já saberem ser o primeiro a assistir. Então agora vamos, gente! Olha, é uma LOL Série 2 Wave 2, gente! Olha o código de barra na mamadeira e o zíper, as sete camadas, olha! Tem a dica, o adesivo, a mamadeira, o sapatinho, a roupinha, o acessório e a nossa LOL! Vamos dar o tiro de boa sorte e tomara que venha uma rara! Vamos começar pelo primeiro zíper! Estou muito ansiosa, gente! Pra que vai? Zíper! Zíper! A dica Deixa pra lá A dica é Old School Velha escola, gente! Quem será que é essa LOL, hein? Ai, gente, eu tô muito ansiosa! Será que nessa camada já dá pra ver a bolinha? Hum, essa tá, a dica é dura! Deixa eu tentar por baixo Ai, gente, faz um tempinho que eu não abri ela original Os adesivos Ela pode mudar de cor, cuspir, fazer xixi e chorar Não dá pra ver a cor da bolinha ainda, gente Mas parece que a bolinha é rosa e parece que não é uma rara essa bolinha florosa É, gente, a bolinha é rosa, não é uma rara Mas eu também espero que não seja repetida Mas eu acho que não é, eu nunca tirei essa dica Primeira surpresinha! Eu vou tirar todas as surpresas depois eu abro, vai ficar muito mais fácil É a mamadeira Olha, gente, eu quero muito essa Será que pode vir ela? Não sei Próximo zíper Olha, gente, a bolinha é rosa Segunda surpresinha e a última camada Essa aqui é os sapatinhos Última camada Olha essa, gente, será que pode vir ela? Não sei Tô curiosa pra saber qual que pode vir Eu vou tirar a roupinha, daí eu já começo a abrir a surpresa Vem zíper aqui Zer a roupinha Agora vamos ver a surpresa Vou deixar a bolinha aqui Eu vou começar com a mamadeira Tem um negocinho de abrir Parece que não vem Que duro E a mamadeira Olha, gente, que linda essa mamadeira Olha Ela é branca e azul Muito linda a mamadeira Amei Eu vou tirar toda essa sujeira aqui no chão Pra ficar mais fácil Não cansa Próximo que é os sapatinhos Abriu um furinho aqui Gente Eu acho que eu já sei quem é Olha que lindo Olha que lindo sapatinho É vermelho Com embaixo Marronzinho Acho que eu já sei quem é E o tema dos Srs. Sela Vamos conhecer pela roupinha Eu não acredito Gente É uma que eu queria muito Olha a roupinha dela Que linda Eu não acredito Gente Eu queria muito ela Vamos abrir Ai, gente Eu tô muito feliz Eu não vou falar quem é Olha o playset da LOL Gente Eu estou muito feliz Deixa a bolinha aqui Com a dica O guia do colecionador Série 2 Ai, gente Eu tô muito feliz Olha a flor grande Gente A nossa Desse clube aqui Eu acho Gente Aqui é a Little Sisters Gente Que felicidade Aqui é o manual de instruções Vamos abrir Gente, ela Olha o arquinho Que lindo Vermelho Ai A alcinha da bola Vamos pôr aqui Coloquei Coloquei Agora vamos Para a hora mais esperada A hora da nossa LOL Olha, gente Ela tá saindo Olha o corpinho dela Olha, olha, olha Olha, olha É ela Olha, gente Que linda Ela tem Uma pintinha Olha Gente, ela é muito linda O cheirinho dela é bom O cabelinho dela é azul Muito lindo Vamos vestir ela Olha, gente O molde do corpinho Dá para fazer Colocar a massinha aqui dentro E fazer um corpinho Vamos colocar a roupinha nela Aqui E aqui E essa parte vai aqui Eita Nossa, tá difícil Aqui Agora vamos pôr o sapatinho Eu Achava, gente Não é a que eu tenho ali Os sisters Eu achava Pera aí Já vou mostrar para vocês Quem que eu achava que era Colocar aqui Olha, gente A nossa LOL Ela Eita Caiu Coitadinha dela Olha, gente Ela é muito linda Olha Eu achava Que ela era É que o sapatinho É igual Eu achava que ela era Essa daqui Então vamos ver O que que ela é Bom O nome dela é O nome dela é Bibi Pop E ela é Uma LOL Popular Mas mesmo assim Eu amei, gente Ela é muito linda Olha isso Gente, estou muito feliz De ter conseguido ela Olha que linda Amei Amei Foi essa Dica dela E os adesivos Então galerinha Se vocês gostaram Se vocês gostaram Desse vídeo Já deixe seu like Se inscreva no meu canal Se você ainda não for inscrito E ative o sininho De notificações Para quando a gente Postar vídeo novo Você já saber Ser o primeiro a assistir Então tchau Até o próximo vídeo Um beijo no coração De vocês